E com isto é a Noite das Surpresas, temos aqui um tocador da Viola do Fado e do Desafio que nos vai contar o Fado em Mibnó. Muito obrigado. José Medeiro. O Fado em Mibnó. Não lhes não tu, sinceramente tu te digo, nem tão pouco professor, és apenas nosso amigo, não tão pouco professor, és apenas nosso amigo, não és luto, não és sábio, não és voçado, nem primo, não és duro, nem alfajado, és apenas nosso amigo. Não és voçado, nem alfajado, és apenas nosso amigo, não és voçado, nem rei, não és pensado, nem castigo, não és juiz, não és lei, és apenas nosso amigo, não és joiz, nem és lei, és apenas nosso amigo, não és major, nem soldado, não és rico, nem titular, não és rico, nem titular, não és rico, nem titular, Por seres apenas José, é que a cantar-te bendito. Por seres apenas José, é que a cantar-te bendito. Por isto este falo é um abraço de um amigo. Por isto este falo é um abraço de um amigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.